Meus queridos irmãos e irmãs, nesse vídeo eu gostaria de fazer um comentário aqui de algo que pode ter passado despercebido para muitas pessoas que acompanharam a manifestação de milhares de pessoas na Avenida Paulista no último domingo. Eu tenho certeza que os cristãos, patriotas, pessoas de bem, que não puderam estar presentes naquele local, ficaram em espírito de oração, rogando a Deus que derramasse da sua ousadia e valentia sobre Bolsonaro, sobre a Michele e sobre os demais que estavam lá, os apoiadores do presidente Bolsonaro, que para mim é o presidente. E eu quero falar sobre algumas coisas que aconteceram de forma oculta aos olhos de muitos. Relato de pessoas que estavam lá e presenciaram coisas cabulosas naquela manifestação. Coisas espirituais terríveis, provando que nós estamos em uma guerra espiritual em nosso país. Esse vídeo é importantíssimo, por isso eu peço que, por favor, assista até o final. Fica aí e não sai daí. Eu volto logo após a vinheta. A paz e a graça de Deus, por Cristo Jesus, possa estar na vida e no coração de cada um de vocês que estão aqui me dando a honra em me assistir. Eu agradeço muito a tua participação, o teu engajamento aqui no canal. E eu continuo pedindo que, por favor, vocês deixem o like, porque o like parece algo sem importância, insignificante, mas o like faz com que o YouTube entenda que o vídeo é relevante, assim ele passa a recomendar para mais e mais pessoas. Então, por favor, deixe o like, é de graça, não te custa nada. Inscreva-se no canal, caso ainda não seja um inscrito ou uma inscrita, e não se esqueça de ativar o sininho das notificações. E um recado rápido para você que está me assistindo e está passando por uma dificuldade financeira, por uma crise, por dívidas, buscando uma forma de aumentar a sua renda mensal, tentando ganhar um dinheiro extra, um dinheiro a mais e não sabe o que fazer. Bom, eu tenho algo aqui para apresentar para vocês. É uma nova forma de trabalho feita totalmente online, usando somente um celular conectado na internet. E eu quero te apresentar no final desse vídeo um mini curso gratuito que vai te ensinar a alcançar valores de R$ 500, R$ 800, R$ 1.000 a R$ 2.000 ou mais por mês, trabalhando de forma honesta, usando somente o teu celular. Se você tiver interesse em ganhar esses valores, se esses valores vão ajudar você nas tuas necessidades, fica até o final desse vídeo. Não perca, que eu tenho certeza que depois vocês vão me agradecer. Bom, a gente sabe que o mundo está sob a influência do maligno. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E o que quer dizer jaz no maligno? Que o mundo está debaixo de uma força maligna, de uma potestade diabólica que está operando no mundo inteiro. Porque nós estamos no final dos tempos, né? O papel do diabo é desencaminhar pessoas, é desestruturar famílias, acabar com os bons costumes e fazer de tudo para que as pessoas pequem, pequem e que os seus pecados cheguem num grau, como nos diz Noé, que chegue um determinado momento que Deus, ele venha a completar a sua ira contra a humanidade desobediente, ímpia e pecadora. E, infelizmente, esse poderio maligno está se intensificando cada vez mais. E esse poder, ele se manifesta em várias esferas da nossa sociedade. Na religião, na política, na economia, e em outras estruturas que são os pilares da sociedade humana. Agora, não é porque a palavra de Deus está se cumprindo, que estamos na reta final para o término desse sistema que rege o mundo. Não é por isso que nós vamos concordar e vamos apoiar tudo de maligno, de imundo, de nojento, que o diabo tem imposto, principalmente aqui no Brasil, através do governo. Nós sabemos qual foi a escolha da maioria da população do nosso país. Mas, uma elite usada pelo diabo, controladora, impulsou o filho da perdição, aquele que deveria estar preso em sete cadeias. Fizeram um vídeo esses dias sobre a minha pessoa, e alguém comentou no vídeo, dizendo, Esse Carlos Reynard não é aquele que profetizou a vitória do Bolsonaro? Profetizei e se cumpriu. Olha essas imagens. Essas imagens, elas dizem tudo. Com quem que o povo brasileiro está? Quem que o povo brasileiro escolheu? Quem foi o vitorioso? Para mim, Bolsonaro é o presidente da república. Agora, por que ele não está governando isso? Infelizmente, a gente não pode falar aqui, porque a gente é passível de ser derrubado, excluído, banido, da plataforma do YouTube. Mas a questão não é essa. A questão é que nós sabemos com quem que o Brasil está. O ladrão não consegue arrastar nem 1% dessa multidão, que estimativas dizem que foram de 750 mil pessoas a 2 milhões e 500 mil pessoas em torno de toda a Avenida Paulista, na capital de São Paulo. Porém, eu estou em alguns grupos do WhatsApp que eu tenho visto relatos de pessoas que estiveram no domingo, do dia 25 de fevereiro de 2024, na Avenida Paulista, e testemunharam coisas que, se for contar para céticos, não vão acreditar. Só acredita quem é espiritual, para quem já provou do mundo espiritual e conhece os dois extremos, tanto do bem quanto do mal. Existem centenas de pessoas que relataram que quando pisaram na Avenida Paulista, que estavam no meio de pessoas apoiadoras do bem, apoiadoras da família, apoiadoras da liberdade de expressão, apoiadoras da fé, do cristianismo. Muitas pessoas sentiram um peso. Sentiram que estavam debaixo de uma opressão sobre os ares, que estava pesando ali o ambiente. Não sei se alguém que está me assistindo aqui esteve na Avenida Paulista, agora no dia 25, e conseguiu perceber isso que eu estou dizendo e confirmar esses relatos que eu ouvi e que eu presenciei em grupos de WhatsApp. Eu sei que para muitos pode ser uma coisa sem lógica, porque existem pessoas que apoiam até mesmo a direita, o presidente Bolsonaro, a família, e não acreditam nesses movimentos espirituais. Mas quem é sensível ao mundo espiritual, por exemplo, eu sou muito sensível sobre o mundo espiritual. Eu sou sensível para sentir quando algo realmente provém de Deus e sou sensível também o bastante para perceber quando algo não vem da parte de Deus, quando alguma coisa vem da parte do diabo. E eu vi relatos de pessoas que sentiram uma opressão maligna ali na Avenida Paulista, e tiveram que ficar em espírito de oração, clamando a Deus para poder vencer as hostes espirituais que estavam ali sobre os ares da Avenida Paulista. Porém, mesmo com todas essas opressões malignas, eu vi relatos de pessoas que sentiram que a presença de Deus e o Senhor Jesus estava presente ali no meio daquela multidão, porque a presença daquelas pessoas ali na Avenida Paulista não era simplesmente como a mídia suja e os esquerdistas têm caçoado e ridicularizado nas redes sociais. A presença daquelas pessoas ali é uma forma de rechaçar tudo que tem acontecido nesse governo nefasto. As pessoas ordeiramente, pacificamente, apoiando o bem, apoiando aquilo de bom que Bolsonaro representou durante o seu governo e tudo aquilo que ele representa ainda para nós brasileiros. Eu sei dizer que as pessoas estavam lá por um bem, estavam lá pela nossa nação, porque nós estamos vendo aqui no Brasil acontecerem coisas, coisas cabulosas, batalhas espirituais, como aconteceu no carnaval. Vocês viram o que a Ivete fez? Eu fiz vários vídeos aqui. A Ivete, ela brincou, realmente ela brincou com o sagrado, dizendo que ia macetar o apocalipse, depois aconteceu várias coisas estranhas, pegou fogo no caminhão, o caminhão quase tombou, ela ficou toda desconcertada. Depois eu ouvi notícias que dizem que ela foi para o hospital com pneumonia, não sei se isso procede, se isso é verdade, mas isso é para vocês terem uma noção da luta dos demônios contra o povo cristão, o povo de Deus que está aqui no Brasil. Todos nós aqui no Brasil estamos vendo as injustiças que têm sido cometidas, a injustiça com pessoas que estão presas em Brasília de maneira injusta, pessoas que perderam a vida naquela prisão. Todos nós brasileiros já estamos vindo desde 2022 com aquela sensação de termos sido passados para trás, de termos sido lesados, aquela sensação de que fomos prejudicados e é o que aconteceu. Mas eu creio que tudo é permissão de Deus, tudo é um teste que Deus faz para ver aonde está o nosso coração, aonde que está a nossa intenção, se é realmente se preparar, agradar a Deus, né, e nós estamos num tempo de preparação. Hoje nós estamos na mão de uma pessoa totalmente usada pelo diabo, quem era para estar sentado governando a pessoa que verdadeiramente foi escolhida pelo povo brasileiro, isso é notório, não está, mas conseguiu ajuntar milhares de pessoas na Avenida Paulista que é o presidente Bolsonaro. Eu acredito assim que as pessoas que foram na Paulista, que sentirem esse peso, essa guerra, essa batalha, elas não perderam o seu tempo, elas foram por uma boa causa. você que foi lá, você está lutando para o bem dos teus filhos, o bem da tua família, o bem da liberdade do povo brasileiro. E não é porque nós estamos caminhando para a grande tribulação, para o final dos tempos, é que nós vamos se acomodar e dizer não, que venha, que venha, só esperar. Não, temos que nos preparar e nos opor, nós não temos que ficar calado, o Brasil não pode ficar calado, o Brasil de bem, o Brasil cristão, tem que procurar pegar aquilo que é seu, os seus direitos. A palavra de Deus diz que o reino dos céus, ele é tomado a força, as coisas espirituais, a vitória, ela é alcançada na insistência, na força. Mesmo que o anticristo está para manifestar, essa nação, Deus é o senhor dela, essa nação pertence a Deus. O senhor Jesus é o rei dessa nação. O diabo pode ser o Deus desse século, como diz a palavra, mas o soberano sobre a nação, sobre as nações é Deus, o rei das nações é o senhor Jesus e nós não devemos deixar que nada, nada venha nos esmorecer e fazermos nós desistir de acreditar que em meio todas as adversidades, em meio de todas as lutas, Deus, ele vai prover um escape, uma maneira de nos guardar, de nos ajudar, de nos acolher e de nos manter de pé diante da sua presença em meio a toda essa opressão maligna e setas malignas que tem caído sobre a nossa nação. Eu acredito que Deus, ele tem algo ainda grandioso para provar para muita gente nesse país que Deus é Deus nesse país. Deus, eu acredito que ele ainda vai dar uma surpresa para muitos terem a noção de que Deus não esqueceu dessa nação, que as nossas esperanças não estão perdidas, que Deus ele é aquele que tem poder de levantar, abaixar, a palavra mesmo diz, Deus ele exalta, Deus ele abaixa, Deus ele coloca para sentar entre os príncipes, Deus tira aquele que está lá em cima e coloca para sentar no meio dos mendigos, no meio do lixo, como Deus também tira do lixo e coloca para sentar em um alto e sublime trono. É isso meus irmãos, eu estou na fé, estou na esperança que ainda vai acontecer algo para surpreender todos nós brasileiros, eu tenho certeza que você acredita nisso, se você acredita nisso, que Deus tem poder ainda de nos surpreender em nossa nação, escreva aqui abaixo e deixe o seu comentário. Se você que me assiste foi na Paulista, comenta aqui abaixo qual foi a sua sensação em estar lá no meio daquela multidão de milhares e milhares de pessoas, tá bom? Escreva aqui abaixo, eu quero muito saber a tua interação, o teu comentário é muito importante para o canal. Eu peço que você compartilhe esse vídeo com familiares, amigos, pessoas das suas redes sociais e pessoas de contatos no seu celular e em grupos também do seu celular, tá bom? Deixa o like, é de graça, não te custa nada, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. E para você que ficou até nesse momento do vídeo, está passando por dificuldades financeiras, está buscando uma forma para aumentar a sua renda, ganhar um dinheirinho para poder complementar o seu salário, eu tenho algo para te falar, está sendo desenvolvido aqui na internet uma forma de trabalho feita com o celular conectado na internet que está dando aí rendimentos, salários, um extra para pessoas de 500, 800, mil a 2 mil reais ou mais por mês, tá bom? E você pode ser beneficiado, entrar e aprender essa nova forma de trabalho que o Tom Dimas, o nosso amigo, irmão, que está aqui sempre nesse canal anunciando o seu mini curso gratuito que vai te ajudar a ganhar dinheiro extra de forma honesta, não é jogo, não é pirâmide, não é jogo de azar, não é nada que vai fazer você ter prejuízo, ao contrário, vai te dar muito lucro de maneira justa, de maneira honestíssima. Se você quer aprender a trabalhar em casa usando o teu celular para complementar a tua renda, fique agora com o recado do irmão Tom Dimas, o contato dele estará em um link aqui abaixo na descrição e também no link do primeiro comentário fixado logo abaixo, ouça bem o que o Tom Dimas tem a te dizer e vou te falar uma coisa, se você colocar em prática e executar todas as dicas que ele tem, que ele vai te passar, eu tenho certeza que você vai mudar a sua vida financeira e ainda você vai vir aqui no canal nos comentários me agradecer. Fique com o recado do irmão Tom Dimas e Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Saber que você pode ganhar dinheiro trabalhando da sua casa nos seus horários livres, eu estou falando sério, você que acompanha o canal do Carlos Reynard, eu estou trazendo uma oportunidade incrível para você começar 2024 com dinheiro no bolso, tá? Rapaz, o meu nome é Tom Dimas Torres e preste muito bem atenção para essa oportunidade. Para você ganhar dinheiro trabalhando da sua casa, você só precisa ter um celular conectado com a internet de 30 a 40 minutos livres do seu dia, E se você tem interesse em saber como funciona, você realmente precisa fazer uma renda extra, você vai fazer o seguinte, você vai clicar agora no primeiro link do comentário fixado, você vai me chamar no meu WhatsApp. Lá no WhatsApp, além de eu explicar tudo o que você precisa saber, eu vou abençoar a tua vida com um mini curso gratuito. Nesse mini curso, você vai saber tudo o que você precisa saber para você começar hoje a ganhar dinheiro. Inclusive, olha só a quantidade de pessoas que me agradecem todos os dias por estar ganhando dinheiro em casa. Elas estão ganhando mil, dois, três mil reais agora e a sua vez. Então, se você tem interesse ou até mesmo quer saber como funciona, clica no primeiro link do comentário fixado, me chama lá no meu WhatsApp que eu estou preparado para poder te dar toda a atenção. Ok? E você pode ficar em paz, tá? Porque essa forma de ganhar dinheiro ela é 100% honesta e 100% segura. Não tem nada a ver com pirâmide, apostas ou algo que vale prejudicar. Tá bom? Então é isso. clica no primeiro link do comentário fixado e me chama. Deus te abençoe. Até mais.